Salve, salve, devoto! Tamo junto no oferecimento de SpetBet, aqui você ganha muito mais, Lobo da Bet, faça renda extra de verdade, Banco FI de eficiência, de qualidade, de tecnologia e Arena MRV, se o galo é sua vida, Arena MRV é a sua casa, senhoras e senhores, a curtinha da noite, uma Rapidex pra vocês, tá na capa, tá na tela, né? Urgente, Vargas, revira a volta. Senhoras e senhores, surgiu no final de semana, e eu contei pra vocês aqui, que o Vargas foi oferecido por empresários e intermediários, essa câmera tá tortinha, rapaz, por intermediários e outros, tá certo, a sugestão de compra pelo Internacional, que não animou o Internacional, que tá de olho lá no Borré. Bom, dito isso aos senhores, deixa eu contar uma informação que eu pude apurar agora, lá pras seis, sete horas da noite. O Vargas, tá certo, está agradando muito ao CUDE, e o CUDE disse à diretoria o seguinte, se for pra liberá-lo gratuitamente pra diminuir a folha, não, ele é peça fundamental no meu esquema. Se for pra liberar com venda, aí, claro, obviamente, né, perco o meu poder de escolha, sei dos compromissos do clube, mas se todavia puder manter o jogador, gostaria que fosse mantido. Então, o CUDE pediu pro Vargas ficar, tá certo, e só vai liberar se for uma venda onerosa, empréstimo oneroso, aquela liberação marota, não irá acontecer. Informação de última hora pra você, gostou? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação meu. Muito obrigado, e amanhã às seis da manhã eu tô de volta. Valeu!